Olá! Já não te consegues desfazer da tua televisão antiga? Não precisas? Com esta TV Box da Strong, os teus problemas acabaram. É demasiado simples, só precisa conectar a box e transformas a tua TV numa Smart TV. Ela tem acesso prémio à Google Play Store. Equipado com Android, é certificado pelo Google e dá-te acesso a vários jogos e aplicações, como à Netflix e muito mais. Tem também 8 GB de memória interna, 2 GB de RAM e ainda te oferece suporte para qualidade 4K. Talvez os teus filmes na melhor qualidade. E a ligação é feita de forma muito simples, com conexão HDMI e ainda te oferece duas portas USB, Bluetooth 4.2 e uma slot para cartão micro USB. E então, do que é que tu estás à espera? Encontra já a tua no nosso site.